Oi Style! Oi! Mano, eu tô feliz demais hoje, Style. Você não tem noção, mano. Poxa, o que será que aconteceu com ele aí, Renan? Não sei não, rapaz. Eu acho que ele veio um passarinho verde voando por aí. Não, o passarinho verde tá lá pra Uraí, tá pra tudo que canto do Paraná, lá não sei pra onde. Mas, Renan, eu tô muito feliz, porque, cara, hoje vai ser a nossa primeira vez que a gente vai tá aplicando o calcário com essas máquinas. Só agora eu tô em dúvida, rapaz. Vocês têm novidade na fazenda aí, Style? Se é verdade ou é só papo furado? O que que é? Ô, Minho, vai ter bastante novidade. Não sei se vai sair agora, tá ligado? Ah, não sabe, então. Vamos deixar todo mundo curioso, rapaz. Então, hashtag suspense, rapaz. Pode ser? Uai, eu acho que seria bacana, mano. Homem, eu vou falar pra você, homem. Eu acho que essa internet gosta muito de mim, rapaz. Chega nessas horas de almoço, já começa a dar que cortar. Mas, vai aqui, ó. Vamos logo antes que dá beola na internet. O que é, rapazada? O que que nós vamos fazer, Style? Diga-nos, diga-nos. O que vamos fazer hoje? Bom, hoje a gente vai calcariar, tá ligado? Vamos usar esse implemento, mas vamos aproveitar que tem um pouco de calcário aqui. Vamos deserregar de uma vez, ó. Vamos. Vai, então. Põe aí. Vai ter ficha aí, homem. Aproveita a viagem, né? Ah, tá certo. Aí, ó. Eu acho que vai sobrar, não vai não? Cara, não sei. Não, 99. 99. Nossa, mano. Ah, certinho. Nossa, quatro conchas, 99%. Brincamente certo, né? Tá ótimo, tá ótimo. Mano, esse negócio é grande, né, rapaziada? Esse implemento da Star? Eu acho que uns 12 mil litros, hein? Esse Arda é bom. Ah, e o Style? Só uma coisa. Como a gente instalou o GPS faz pouco tempo, eu não lembro se já foi configurado o GPS dessa máquina aqui. Não, eu acho que não foi, não, hein? É. Tem que fazer. Mano, eu vou fazer ele pra cima ali, tá ligado? Porque tá mais reto. Eu vou pegar lá na ponta, lá de cima, rapaziada. Tá, beleza, então. Tá na ponta? Mano, eu acho que eu vou pegar daqui mesmo. Eu vou sumir lá pra cima, mano. Você vai configurar ele, Style? Pega aí, Fabinho. Chega aí. Vou configurar, peraí. Tá. Vou pôr ele nessa ponta aqui, ó. Eu vou subir e você meio que desce, tá ligado? Tá. Tá, então, galera. Já que o Style vai configurar, faz só um só. Pra não ficar muito ele, tá ligado? E se tomara que funcione o tamanho dele, né? Porque vocês sabem que tem hora que dá uma bugada, mas eu acho que como foi pro Mud Hub, não é possível que tá bugado, né, mano? Ô, só bota daí no nome do GPS, Hércules 6.0. A gente vai saber depois certinho. Tá, vocês conseguem falar pra mim qual que é o... Tipo assim, as coordenadas de GPS aí? É... Eu acho que é... Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui é zero. É zero, zero. Pode ir pôr zero. Ah, vou colocar Hércules 6, rapaziada. Já dá pra ver. É. Ou põe 6.0 também, que nem sabe que ele... Galera, acho que o canal adicionou sim, rapaziada. Vamos fazer o teste agora, ó. Alt C. Ctrl S. Hércules 6. Fabinho, pega bem do lado aqui, meu, aqui, ó. É só você apertar nele e colocar do lado. Aí você vai pra baixo e eu vou pra cima, beleza? Não, peraí, peraí. É, não é tão grande não, galera, o calcário. Engraçado, né, galera? Aqui tá Hércules 6. Hércules. Esse eu não vi, velho. Eu não vi isso. Eu juro que eu não vi o Hércules. Sério que você não viu, Fabinho? Não. Eu não vi. Caramba, mano. Eu vi Hércules. Ah, vai dar pra entender, não vai? Hércules 6. Não, tranquilo, mano. Tá tranquilo. Longe de mim criticar. O aplique de calcário é menos do que daquele outro que nós espalhamos aquele dia? O calcário é mais pesado, né, mano? Olha, é mais pesado. É. Eu lembro a primeira vez que nós espalhamos com esse aqui, pareceu que rendeu um pouquinho mais, né? O negócio é gigante, né? É porque o calcário realmente é muito pesado, mano. A quantidade dele é muito pesada. Cara, eu vou passar reto, mano. Aqui, ó. Tá vendo? Vamos dar, né? Também pra trabalhar, né, tem que trabalhar. Nossa, as coletadeiras tá tudo ali, trator. Vou ter que tirar do meio ali, galera, aquele trator ali, ó. Pra vocês também tá o tempo meio nublado, hoje meio escurão, aí no jogo? Tá, mano. Pra mim também tá. Tá meio esquisitão até, né? É. É porque tá nublado, né, mano? Olha lá, ó. Dá uma olhadinha no tempo. Tá bem nublado. Tô achando que vai vir uma chuvinha aí cedo nas costas, rapaz. Sei não, hein? Ele tá meio... Rapaziada, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Tirar esse trator daqui e pôr lá na nossa outra terra ali, que senão vai atrapalhar nós aqui. É, o GPS deu certo, rapaziada. Foi certinho aqui, ó. Deu. Agora foi pra baixo, tá, está ali. Ou pelo mesmo lado, tipo. Cara, quando a gente for fertilizar com esse implemento, a gente tem que lembrar que pra fertilizar ele é outro tamanho, tá ligado? É. Pode usar o mesmo GPS. Como o GPS ajuda pra caramba. Ah, o Fabinho, depois que conhece o GPS, nunca mais quis saber de outra vida, né, Fabinho? É dois, eu também não posso julgar. É melhor coisa no hotel do GPS. Sabe o que é o da hora? É o da hora que ele sai retinho, né, mano? Verdade. Ué, Renan, eu acho que tem hora aqui dentro dele, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a hora. Acho que deve ter, o lugar que deve ter hora no comandante de bordo. Era pra me dar risada nessa piada aí? Não, era pra ficar bravo mesmo. Ah, tá. Fica bravo, hashtag piada boa. Eu não sei porquê, né, vocês gostam de ver o bravo, né, mano? E, irmão, vocês também? Não, longe de mim, nada a ver, irmão, né, Fabinho? Não, vou deixar o Renan bravo, ô, gente. Não, ó, pera, tem algo errado aí. Pera lá. Pô, mas vocês estão sabendo que vai ter que gradear tudo isso aqui depois, né? Vocês estão ligados disso daí, né? Cara, eu tô encucado com esse negócio aqui do lado do Hercules. Eu queria saber pra que que serve, mano. Ah, é? Nós achamos que era esse parador, pior que não é não, Stalin. Será que ele não tem alguma função aí? Ah, será que isso ali não os discos reserva pra o cara levar junto, rapaz? Ué, pode ser. Mas eu acho que isso aí vai ajudar alguma coisa. Na onde, mano? Olha na direita, Renan. Eu acho que é um negócio pra levar em reserva, sei lá. Não, mano, mas, ô, vocês estão viajando, rapazada. Isso daí até nas original tem, mano, os discos reserva. Acho que é reserva. Vocês estão viajando, mano. Estão viajando uma anésia bonita aí ainda. Não, porque olha lá pra você ver. Tem um mecanismo do lado, tá vendo? Não tá só pendurado ali, tem um mecanismo. Sim, mano, mas é de reserva. Dá uma olhada. Entra na loja aí vocês. Dá uma olhadinha na original pra vocês verem. É a mesma coisa, mano. Então, tudo bem, Renan. Só que eu achei que aquilo ali funcionava, tá ligado? Porque ele tem um mecanismo. Tipo de espalhar. Ele não tá só pendurado ali. Sim. Vou tirar esses caminhão daqui, mano. Senão vai atrapalhar eu aqui. Os caras que viram a gameplay de ontem devem ter estranhado nós falando isso, né, Stalin? Que um lado espalhava. Mas isso ali é pra... Cara, eu acho que ainda funciona isso aí, mano. Acho que não, velho. Porque ele tá com mecanismo, velho. O pessoal que vai entender aí vai comentar pra nós aí, rapaziada. Bom, pode até ser. Isso aqui tem alguma função ou não? Pode até ser que tenha. Eu vou ficar entre não sei. Tem maquinário que trabalha meio que de lado, tá ligado? Talvez ele não pode amassar alguma coisa e jogue de lado. Não sei. Vamos ligar na história pra pedir, mano? Ei, tem rosca aqui, galera. Vamos ligar na história pra pedir? É, pra pedir pra que serve esses negócios lá do Hércules. Ai, o Fabinho é doido. Será que eles iam atender, não? Tem que ligar pra ver. Não sei, mano. Quando depois pesquisar o número dele, o próximo vídeo ainda vai ligar pra Star ao vivo. Vamos ver. Vai ser meio complicado aqui agora, hein, mano. Ah, vai ficar uma fitinha aqui e depois a gente pega, tá ligado? Olha, eu vou te ligar. O Star, quem quer que a gente liga pra Star? Comenta a hashtag LigaPraStar. Vamos ver. Galera, tem um negócio ali. Se você arrastar o mouse, ele tem alguma função, velho. Função? Ah, ele abre a porta. Ele abre a porta. Acabei de ver que ele abre a porta. Ah, ele abre a porta. Eita, pera. Não soco no microfone. Ele abre a porta. É pra abrir a porta, não pra arrebentar o microfone, tá, Fabinho? É mesmo, ele abre a porta. Vai entrar a pó. Fecha. Fecha que eu não quero cheirar pó. Aí. É calcário, homem. Mas é pó. É calcário. É pó de calcário, homem. Pior ainda, hein. Já vem as pedras junto no nariz, tá ligado? Você cheirou. Pedra. Ah, louca, meu. Nossa, mas isso aqui é bruto, hein, mano? Olha o tamanho disso aqui. É bem enorme, né, Renan? Aham. Ah, sabe o que eu tô achando engraçado, mano? É que dentro da cabine, parece que em vez de mexer o banco, mexe a cabine inteira, tá ligado? Se ele é pro lado. Mas a cabine é independente, eu acho, velho. Acho que é. É, uai. Vocês viram? É, pro lado de fora, ele mexe o banco, tá vendo? Olha pro lado de fora pra vocês vir. Sim, mas pro lado de dentro dá a impressão que eu mexe a cabine, não o banco. Quando eu era pequeno, eu assistia esse filme, velho. Que filme? Foi o Hércules. Beleza. Vocês não assistiam? É, eu já assisti muitas vezes, né? Não. Foi o Hércules. Eu tô confundindo o Hércules com o Tarzan, disfarce. Nada a ver. Nada a ver, nada a ver. Beleza. O Tarzan era lá na cidade do Renan, lá no Cipola. Cara, a Estara tem uns nomes bem peculiar, tá ligado? Tem uns nomes, Estara Hércules, Princesa, Imperador. Tinha que colocar aí a Estara Tarzan também. Cinderela. Cinderela. Olha a Estara, ótima ideia. Estrela. Tarzan 7.8. Hein? Estrela 32. Estrela. Estrela 92. É... Batman 69. Enfim, vários nomes aí. Batman 69 eu nunca vi não. Ah, é sugestão pra Estara também. Sugestão pra Estara. Olha, olha a Estara. Confia que é sucesso. Confia que é sucesso. É, tá perdendo. Fabinho 24. É fainho. É fainho. É fainho, homem. Não é Fabinho, não. É fainho. É fainho. Oh, falando em fainho, rapaz. Buguei meu GPS de novo. Pera. Ah, beleza. Como é que ele consegue, mano? Bugou. Como é que ele consegue bugar o GPS, mano? Fainho, tá enroscado nas árvores do outro lado. Pera aí. Aí, arrumei. Tô quase o cabano aqui, hein? Cabão das direção. Galera, eu não sei não, mas a gente vai ter que inventar uns Billy Johnson aí, tá ligado, rapaziada? Billy Johnson. Pra gente grandear isso aqui. Porque, né? Olha o tamanho desse campo que tá maluco, amigo. É grande, rapaziada. Nós vamos ter que usar um Big Buddy aqui, tá ligado? Big Buddy deve ser. Eu acho verdade, né, mano? Pô, não me pergunta. Eles já inventaram um trator maior que aquele Big Buddy, será? Não. Atualmente ele é o maior do mundo. Ainda? Cara, de tamanho... De tamanho eu acho que ele ganha, mas de força eu acho que tem, mano. Acho que tem, né? Cara, eu vi o vídeo do Caio da América do Sul falando que nenhum trator até hoje chegou ao tamanho dele. Tanto ele cavalaria, quanto não sei o que. Diz que esse trator até hoje existe, só que o dono dele tá com ele escondido, guardado. Ô louco. Diz que ele aumentou a cavalaria dele, tava com mais de não sei quantos mil CV lá. O problema é que ele gasta demais, mano. Ele gasta demais pra fazer o mesmo serviço que o trator fazia, velho. Sei. E sabe por que que ele foi extinto, Fabinho? Não. Porque naquela época, as rodas dele, os pneus dele eram tão grandes que foi feito por medida. Aí hoje em dia não acham mais pra comprar. Ah... Foi feito por medida. Por isso que ele tá extinto, tá ligado? Extinto entre aspas, porque ele tá escondido e guardado, tá ligado? Eu ia falar, porque extinto é tipo aqueles bichos, né? Quando tá entre extinção. Pensei nisso, tá ligado? Foi por causa disso, mas eu assisti isso aí na América Rural. América Rural, acho que é. Mas eu também, eu acho que isso aí serve pra qualquer coisa que tá meio que com poucas unidades, que não vai fazer mais, tá ligado? Serve mesmo pra lá. Extinto. Vamos lá. E eu vi no vídeo dele que ele falou que o cara aumentou muito mais a cavalaria dele do que ele era. Mais? Aham. Diz que ele tá com a cavalaria do caramba lá, mas não acha pena dele mais, entendeu? Mas agora então é um monster big, big monster, sei lá. Sei lá, mano. Eu sei que ele falou que esse é o maior trator atualmente. Eu acho que o pneu desse trator deve ser compartilhado com aqueles veículos de mineração, tá ligado? Já viram? Tem lógica. Ele falou que na época o cara desenvolveu esse trator e o pneu dele é feito por medida. Por medida? Sim, por medida. Porque ele é tão grande que é. Não tem fábrica pra esse pneu. Eita, noid, roubou tudo. E a fábrica que fez antigamente, Fabinho? Não existe mais hoje, fechou. Ah, não tem mais. Entendeu? Então ele é o único, ele é o único sistema. É, mano. Sim. Que massa, mano. Interessante, né, mano? Aquele é como se fosse a última bolacha do pacote, né, galera? A primeira e a última bolacha do pacote. É. Mas na verdade tem dois, Big Bud, não tem? Tem, mas o que mais fortão que tá lá tá com esse cara e ele não vende poder nenhum. Tem até mais, né? Porque Big Bud, ele é uma marca, tá ligado? É. Aqui lá é o 747, se não me engano. Tem outros modelos. Sim. Só pra, né? Eu tô quase finalizando aqui em cima, velho. Tá melhor pra manobrar aí, ó. Aí, agora não precisa socar lá no meio do maquinário, homem. Ah, é, tá melhor. Vou fazer mais um risco aqui, ó. Caraca. Igual sobrancelha. Risquinho. É, ó. Faz aquele risquinho. Aí, ó. Agora ficou bacana demais. Mas então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. E tamo junto. Fica com Deus. Até o próximo episódio. Deixa aquele likezão pra nós, que é muito importante. Fui! E aí, ó.